Música Há um rio cristalino Onde os santos viverão Corre do divino trono É a alegria do cristão Alegria nós teremos Em Jesus o bom Senhor Para sempre viveremos Com o nosso Redentor Lá na margem desse rio Os remidos andarão Sempre há Cristo ali servindo Com sincera devoção Alegria nós teremos Em Jesus o bom Senhor Para sempre viveremos Como o nosso Redentor Pela fé nós alcançamos A justiça e retidão De Jesus que deu a vida Pela nossa redenção Alegria nós teremos Em Jesus o bom Senhor Para sempre viveremos Para sempre viveremos Como o nosso Redentor Nós veremos breve o rio Fim da peregrinação E louvores sempre eternos Nossos lábios cantarão A alegria nós teremos A alegria nós teremos A alegria nós teremos Em Jesus o bom Senhor Em Jesus o bom Senhor Para sempre viveremos Para sempre viveremos Como o nosso Redentor Amém 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 Amém